Fala aí galerinha do Youtube, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de NetForSpeed MonsterRunted Novamente galera, eu peço mil desculpas tá, porque o meu programa do jogo PS Não tá funcionando, eu vou ter que trocar o meu aplicativo de gravação que é o Fraps Não tá servindo pra gravar ele, tá certo? Mil desculpas, mas vamos lá Vamos aqui começar uma nova corrida, uma corrida rápida, deixa eu ver aqui Uma personalizada, que eu não posso botar uma corrida muito grande Vou botar uma de foto de radar novamente, vamos lá Quero uma pequena, uma pequena Aqui galera, essa daqui, vamos lá, deixa eu ver aqui Três oponentes, ok, tudo ok Vamos lá, R7 Vou jogar com o Supra Vamos jogar com o Supra Olha o carro aqui, é o Supra Não, vocês vão ver na hora da corrida Selecionar a transmissão vai ser automática, beleza? Peço desculpa por esse vídeo tá saindo tarde novamente É porque aqui onde eu tô, tá chovendo muito, aí a net fica caindo, demora pra postar, tá certo? Então, novamente, como sempre galera, eu peço desculpa por essa zoada de carro Porque onde eu tô gravando é muito próximo à rua, beleza? Aí, tá aí ó, esse é o meu carro, Supra Contra o Mustang, vamos lá Vamos lá começar a corrida agora galera Já vou com a minha aceleração aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá E começou Bora Supra Essa é igual aquela outra corrida que eu fiz galera Não precisa estar em primeiro lugar Precisa ter velocidade Pra passar bem rápido na... Nos radares Que ele vai marcar a sua velocidade O nível de velocidade que você tá é a sua pontuação, beleza? Vamos lá Nós estamos aqui em terceiro lugar Agora segundo Agora começa a soltar um pouquinho de nitro Isso Vamos lá Soltar um pouquinho de nitro Pra tirar... Pra passar ali com bastante velocidade 204 Aê galera Agora o drift do garoto, ó Viram que bonito? Nossa Bati Ui Agora fazer outra curva aqui E bati Nossa, mano Sem bater Vamos lá galera Eu tô em primeiro lugar Com 211 O segundo lugar tá com 175 O terceiro com 169 E o quarto tá com 168 Vamos lá Ali na frente vai ter mais um Nossa Tá vento no lugar Vamos soltar o nitro de novo Soltar o nitro Que eu não posso perder velocidade Vamos lá Vamos lá 190 190 é muito pouco É muito pouco 203 E ainda tô em primeiro lugar Galera Tô com 414 O segundo lugar tá com 381 Ui Bati, véi Como é que eu fiz essa curva batendo? Nossa, mano Tô batendo muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos deixar o nitro encher Já Acelerar aqui Tô muito devagar Tô muito devagar Não vou nem fazer curva Se eu fizer curva Eu perco velocidade Cortar aquelas curvas ali 185 Por enquanto eu tô em primeiro Continua em primeiro galera Vamos lá Vou cortar o caminho aqui Soltar o nitro Nossa, soltei o nitro muito cedo Provavelmente ele vai ganhar, galera Que ele tá mais rápido do que eu Senão ele ainda tô em primeiro lugar Nossa, ele freou na minha frente E eu consegui cortar ele e ultrapassar Vamos lá, galera E... Caramba, 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 caramba Isso Galera Se vocês gostarem dos meus vídeos de Nerd Force Feet Monstruando Coloca no comentário que eu tô pensando em fazer uma série Esse Nerd Force Feet Monstruando é aquele que tem o... A lista negra Aí a cada vídeo eu posto uma corrida Que é pra tentar alcançar um dos chefãos da lista negra, beleza? Pra gente fazer tipo uma série Aí todo dia eu trago dois vídeos Um de Nerd Force Feet Monstruando E o outro eu trago de outros jogos variados O PES, como eu já falei no início do vídeo, não vai dar certo Então provavelmente eu vou trazer ou de Minecraft Ou então... Ou então, galera Eu vou trazer o vídeo de... Ganhamos, galera Vou trazer vídeo de Counter Strike, beleza? Mas eu já tô em vista aí alguns outros jogos Que eu posso baixar Tipo GTA 4 Beleza? Mas então, galera Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Se você gostou, dá um gostei Se inscreve no meu canal Marca como favorito Compartilha que você vai me ajudar bastante, beleza? Galera, gostaria de pedir a vocês Que vocês dessem uma passada no canal de um amigo meu Muito legal o canal dele Chamado Sonolento BR É um cara que me ajudou assim muito Muito mesmo agora no início do meu canal Tá certo? Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Que é pra vocês irem lá Ele também faz vídeo de gamers Atualmente, o último vídeo que eu vi dele Ele tava fazendo vídeo de Battlefield Beleza, galera? Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo Não se esqueçam de deixar o joinha pra me ajudar Valeu, galera Falou Tchau